Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para uma videoaula aqui mais que especial com os produtos Soberano. Olha isso aqui gente, que coisa mais linda. Essa cor aqui eu não conhecia, eu trouxe ela aqui em destaque para vocês, o rosa vocês já viram aqui muitas vezes, né, que eu já trabalhei bastante, mas essa aqui é a cor violeta gente, olha que coisa mais linda, linda, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, olha só, ordem 6 ultravioleta cor, o lote dela é esse aqui ó, 011019E, tá? Eu trabalhei essa peça aqui, essa florzinha, todas as linhas aqui que eu utilizei, é da linha Eco Brasil da Soberano, tá? Eu vou deixar a numeração de cada cor para vocês na descrição e também o site de venda da Soberano, a lojinha no Mercado Livre Link, é só você clicar que você já vai direto lá para a lojinha no Mercado Livre da Soberano, tá? Olha só gente, isso aqui, os multicolor, essa linha multicolor é encantadora, esse aqui é o amarelo que eu utilizei aqui no miolinho, ó, olha que mesclado lindo da nossa flor, ele é o número 21, mas eu vou deixar certinho para vocês na descrição do vídeo, tanto as cores que foram utilizadas, deixa eu filmar aqui com mais detalhe para vocês essas cores, porque eu estou encantada com essa combinação de cor, então o link para a compra e o site da Soberano vai estar na descrição do vídeo, gente, estão dividindo para vocês no cartão de crédito as suas compras e está com frete grátis, então aproveita, tá? Vou mostrar também uma outra opção que eu utilizei, tem uma cor aqui que eu fiquei apaixonada, que é a cor Havana, que eu ainda não conhecia e esse verde musgo também eu não havia trabalhado com ele ainda, o salmão já trabalhei bastante, o bege, o caque aqui onde eu fiz o square, olha essa combinação, olha, olha isso, olha a qualidade gente, dessa linha, linda demais, né? Então, já quero deixar aqui para vocês, vocês vão decidir a cor que eu vou fazer a nossa próxima vídeo aula, se vai ser nesse tom, eu vou utilizar essas flores, tá gente? Se vai ser nesses tons aqui mais para o roxo e rosado ou vai ser nos tons mais terrosos, tá? Aí vocês deixam aí qual vocês vão preferir, porque no nosso próximo trabalho nós vamos estar usando aqui essa florzinha, então fiquem aí com mais uma vídeo aula, se você não é inscrito já se inscreve no nosso canal, gente, olha só, cada coisa bacana que eu trago aqui para vocês, então se inscreve, curta o nosso vídeo, não deixe de deixar o seu like e o seu comentário aqui no nosso vídeo, tá? Então, bora lá para mais uma vídeo aula. Vou dar início aqui no nosso trabalho, gente, com o meu fio amarelo mesclado, vou estar fazendo aqui o anelzinho mágico, já mostrei aqui como que é feito o anel, eu faço de uma forma bem simples, tá? Eu apenas pego o meu fio, eu pego aqui o meu fio, com a minha mão direita aqui, a esquerda aqui, e faço um ezinho assim deitadinho, ó, tá? Busco o meu fio aqui atrás, subo ele e faço aqui uma correntinha para prender, olha, e aqui eu já subo mais uma, duas, três, uma, duas, três, quatro correntinhas eu preciso, tá? Ao todo. Vou aqui para o meu anelzinho, vou fazer mais um ponto alto e uma correntinha, novamente, um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, e eu vou fazer assim por oito vezes, até eu ficar com oito pontos altos aqui dentro do meu anel mágico, tá? Vou fazer aqui os meus oito pontos e já volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos separados, todos eles, ó, por uma correntinha, tá? Aqui eu fiz o meu último e uma correntinha. Vou fechar aqui o meu anelzinho, vou puxar, bem apertadinho, vou vir aqui, ó, vou contar uma, duas, na terceira correntinha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, vou dar um espacinho aqui na minha linha e eu posso cortar, então, o meu fio e arrematar, tá bom, gente? Vocês podem aí arrematar do jeito que vocês acham melhor esses fiozinhos. Lembrando que tudo que a gente começa com o anel mágico, nós temos que prender esse fio aqui que nós puxamos, bem preso, amarrar ele, porque senão o nosso anel abre, tá? Então, arrematem aí, bem certinho, que eu já volto aqui com vocês, nós vamos trabalhar agora com a cor roxa aqui. Arrematei aqui, ó, o meu fiozinho e nós ficamos aqui, ó, com um círculo, com os nossos oito pontinhos separados por uma correntinha. Em qualquer um do espaço de correntinhas agora, eu amarro a minha linha roxa. Eu gosto de dar já dois nozinhos, que depois é só a gente esconder o fiozinho e cortar a linha, tá? E aqui, nós vamos trabalhar pontos pipocas no nosso espacinho aqui de correntinhas. Então, aqui eu já vou buscar uma linha, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do nosso primeiro ponto alto. E aqui nesse espaço, eu vou fazer mais quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Estiquei aqui um pouquinho a minha linha. Vou voltar aqui na minha terceira correntinha. Vou colocar aqui a minha agulha. Por dentro. Vou vir aqui, vou puxar aqui, ó, o meu fiozinho, ó. Vou puxar a linha pra ela ficar presa aqui na minha agulha e aqui por trás, tá, gente? Vou vir aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo, fazendo assim o meu primeiro ponto pipoca. Vou fazer uma, duas correntinhas. Já vou passar pro meu próximo espaço. E vou fazer novamente mais cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz meus cinco pontos altos. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto que eu fiz, depois aqui das minhas correntinhas. Vou introduzir a minha agulha, vou vir aqui por trás dos meus pontos e vou puxar aqui a minha linha, fazendo um ponto baixíssimo. E assim, eu fiz o meu segundo ponto pipoca. Vou para o próximo, vou fazer mais um com vocês. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou vir aqui no meu primeiro, vou buscar aqui a minha linha. Vou vir aqui, fechar com ponto baixíssimo. E vou fazer mais duas correntinhas. E assim, nós vamos fazer em todos os nossos espacinhos, totalizando, então, oito pontos pipocas. Eu vou fazer aqui os meus pontos pipoca. E eu já volto aqui com vocês pra gente encerrar essa carreira e começar a próxima. Fiz aqui, gente, meu último ponto pipoca. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui atrás, ó, do meu primeiro pontinho. E vou tá introduzindo a minha linha, ó. Aqui atrás da minha pipoquinha, ó. Vou buscar o fio, prender com ponto baixíssimo. Vou dar aqui, vou puxar aqui a minha linha. E aqui, eu também posso cortar o meu fio. E arrematar aqui, então, a minha linha, tá? Olha só. Eu gosto de caminhar aqui, ó. Pro meu próximo espaço com esse fio. Porque aí, depois, eu consigo arrematar com a linha que eu vou amarrar aqui pra próxima carreira, tá? Então, por enquanto, o nosso trabalho está assim. Vou trabalhar agora com o meu barbante na cor violeta. Vou vir aqui, ó. Nós vamos trabalhar agora nos espaços de correntinhas que nós fizemos entre uma pipoquinha e outra. Gente, tá bem escuro. Eu vou ligar aqui a lanterna do celular pra ver se melhora pra vocês. Acho que melhorou, né? Eu tô bem resfriada, viu? Gente, me perdoe aí pelo incômodo do nariz. Ó. Nós vamos trabalhar aqui nos nossos espacinhos de correntinha. Com a lanterna, parece que é azul marinho. Mas é o nosso roxinho, tá? Então, vamos estar aqui introduzindo aqui a nossa linha. E vou amarrar aqui com dois nozinhos pra gente dar início aqui à nossa próxima carreira. Vou fazer aqui uma correntinha. Já vou laçar. Vou vir aqui pro mesmo espacinho. Vou fazer aqui cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz meus cinco pontos altos. Vou no mesmo lugar e vou finalizar com um ponto baixo. Dessa forma. Vou passar pro meu próximo espacinho de correntes com um ponto baixo. Já vou laçar. E vou fazer, então, aqui mais cinco pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Vou aqui no mesmo espaço e finalizar com um ponto baixo. E assim vai ficando as nossas pétalas. Vou passar pra próxima. Um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar em todos os nossos espacinhos de correntinhas da mesma forma que eu trabalhei aqui com vocês, tá? Vou finalizar aqui o meu e já volto com vocês. Finalizei aqui as minhas oito pétalas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E pra encerrar, depois que eu fiz aqui o meu ponto baixo, vou vir aqui no pezinho, ó, da minha pétala, onde eu fiz aquela primeira correntinha. Vou introduzir aqui a minha agulha e vou finalizar com a minha agulha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou alargar aqui um pouquinho, ó. Vou vir aqui por trás da minha pétala e vou buscar aqui o meu fiozinho, ó, aqui pra trás. Agora, nós vamos trabalhar a parte de trás. Vou fazer aqui uma correntinha pra iniciar, vou fazer aqui mais um, dois, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, atrás, nesse tipo, ó, não tem um, ó, um tipo de um triângulozinho aqui, gente, ó. Um Vzinho, né? Triângulo, se fosse assim, ó, um Vzinho, ó, tá de ponta cabeça, mas, ó, um Vzinho. Eu vou pegar aqui, ó, muita gente, às vezes, fica em dúvida de onde prender. Então, vou pegar esse fio e o outro fio, ó, meu Vzinho, ó, peguei. Vou vir, vou puxar e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou vir na próxima, vou pegar aqui o meu Vzinho, ó, aqui e aqui, e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou vir aqui no meu Vzinho, pegar o meu fio, vou vir no próximo, pegar o outro fio, e vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou fazer em todas, e eu vou ficar aqui com oito argolinhas, onde nós vamos trabalhar a nossa próxima carreira. Um, dois, três. Vou finalizar aqui as minhas argolinhas, e eu já volto com vocês pra gente dar sequência aqui ao nosso trabalho. Fiz aqui, gente, minhas argolinhas, olha como ficou, e cheguei aqui na última, ó. E eu vou prender aqui, ó, onde nós iniciamos. Nós não iniciamos com uma correntinha aqui pra dar a altura de um ponto baixo. Eu vou introduzir aqui, vou puxar, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E aqui, nós já podemos arrematar o nosso fio, pra dar sequência, então, a nossa próxima carreira. Vou trabalhar com o meu fiozinho aqui nas minhas correntinhas, porque aqui eu já vou amarrar aqui o meu fio cor-de-rosa. Agora, nós vamos trabalhar os nossos pontos nas nossas argolinhas. Vou amarrar aqui também, dando dois nozinhos. E vamos dar início aqui. Aqui, eu vou fazer uma correntinha pra dar a altura do meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer aqui mais três. Uma, duas, três. Vou laçar duas vezes a minha linha. Vou voltar aqui nas minhas correntinhas. Vou soltar uma, soltar outra, e a outra. Tá? Novamente, duas laçadas, venho, solto duas linhas, solto duas linhas, e solto duas linhas. Novamente. Solto duas, solto duas, e mais duas. Solto duas, solto duas, e mais duas. Nós estamos fazendo aqui pontos altos duplos. Nós vamos fazer cinco pontos altos duplos depois das nossas correntinhas, tá? Então, aqui as minhas três correntinhas, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir no mesmo lugar, e vou fechar aqui com um ponto baixo. Essa vai ser a nossa sequência de pontos. E a nossa primeira pétala tá pronta. Já vou direto pra minha próxima argolinha, e vou prender aqui nela um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três. Vou laçar. E fazer aqui a sequência de cinco pontos altos duplos da mesma forma. Fiz, então, meus cinco pontos altos duplos, e pra finalizar, uma, duas, três correntinhas, e um ponto baixo aqui na mesma argolinha. Então, sempre pra iniciar e pra finalizar, são um ponto baixo e três correntinhas, tá? Já vou direto aqui pro próximo, com um ponto baixo. Deixa eu puxar essa linha aqui pra trás, gente. Deixa eu já cortar aqui, que essa aqui tá amarradinha, senão fica me atrapalhando. Vou passar aqui pra próxima argolinha com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui vou começar novamente a sequência de cinco pontos altos duplos. Lembrando que os nossos cinco altos duplos, nós fazemos dando duas laçadas aqui na nossa agulha, tá? Eu vou dar sequência aqui nas minhas pétalas, e já volto com vocês pra gente continuar aqui a trabalhar nossa linda flor. Estou finalizando aqui a minha oitava pétala. Olha como fica linda, gente, essa pétala. Coisa mais linda. Depois eu vou deixar imagens, tá? Pra vocês, porque como tá bem escuro, não dá pra vocês terem noção da beleza que ficou. Ó, fiz aqui minhas três correntinhas, vou vir aqui e finalizar a minha última pétala com um ponto baixo. Finalizei com um ponto baixo, vou vir aqui. Na minha, no pezinho aqui, onde eu dei início aqui a minha carreira, naquela primeira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto baixo. Vou introduzir, opa, aqui na de cima. Vou introduzir aqui, e vou fazer, então, um ponto baixíssimo, ó, pra fechar, então, a minha carreira. Agora, eu puxei um pouquinho a minha linha, né? Vou passar essa linha aqui pra trás. Vou puxar ela aqui pela frente, ó. Vou vir aqui, vou puxar, vou vir aqui atrás. Chegando aqui, eu vou puxar assim, pra ficar bem ajustado, ó. Apenas com uma argolinha aqui na minha agulha, ó. Vou fazer uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo, e vou fazer mais quatro. Uma, duas, três, quatro. E aqui, eu vou prender da mesma forma que eu prendi, ó, na nossa carreira aqui no violeta. Vou pegar aqui, ó, os meus pontinhos entre uma florzinha e outra, e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui nesse Vzinho, ó, e vou pegar um e o outro, e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui, e vou prender com um ponto baixo. Eu vou trabalhar assim pelas minhas oito pétalas. Vou fazer aqui as minhas, e volto pra gente tá encerrando junto aqui a nossa flor. Percorri aqui todo o meu trabalho, fazendo as minhas argolinhas, e cheguei aqui, onde eu vou encontrar com a minha primeira. Então, vou vir aqui, gente, ó. Onde eu dei início, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou puxar um pouquinho a minha linha, e eu posso cortar a minha linha, e arrematar o meu fio, que já está finalizado a nossa flor. Se você for usar pra colar, você não precisa fazer essa última carreira aqui, tá? Se você for usar como aplique em peças de crochê, não precisa fazer a última carreira, tá? E aqui tá prontinha a nossa flor. Vou deixar bastante imagem delas aqui pra vocês. E você que não é inscrito no canal e gostou do conteúdo aqui, da nossa florzinha. Se você não conhece o canal, te convido a vir, se inscrever, conhecer aqui os nossos trabalhos. Tem bastante passo a passo, vídeo aula de tapete, flor, biquinho de pano de prato, vlogs também, ok? Convido você a estar se inscrevendo, e você que já é inscrito, agora é hora de curtir aqui a nossa florzinha. E eu vou deixar aqui pra vocês, pra quem chegou até aqui, deixar o emoji de florzinha pra mim, qualquer florzinha. E eu vou deixar uma perguntinha aqui pra vocês, que eu quero saber a opinião de vocês. Com qual das duas cores eu faço o nosso próximo trabalho, tá? Que eu vou usar essa flor aqui no nosso próximo trabalho. Então, eu quero a opinião de vocês pra saber qual das duas cores você prefere. Se a flor nos tons terroso, ou a flor aqui nos tons rosados e roxo, tá? Deixa aqui o seu comentário, porque vai me ajudar bastante, que eu tô bem em dúvida em qual das duas gravar vídeo aula pra vocês. Beijinho pra vocês, gente. Fique com Deus. Agradeço a todos que acompanharam até aqui, que vão deixar o like, o joinha pra mim, e o emoji de florzinha. Não esqueçam deles, tá? E no Instagram também, gente. Segue a gente por lá, porque eu sempre tô postando essa fotinha aqui, ó. Quem me segue por lá, já viu essa florzinha aqui lá no Stories, lá do Instagram, tá? Me segue por lá, é arroba Ateliê Doce Crochê. Beijinho pra vocês, fiquem com Deus. Tchau!